Me Lembro do Dia Como Do Primeiro Dia Quero Te Dizer Que Tudo Que Passamos Juntos Que Se Repita Para Sempre Jamais Irei Te Esquecer Minha Joia Meu Amor Ainda Serei Ainda Serei O Homem Que Tu Precisa Amor Me Dê Uma Atenção 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 . 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 Tchau, tchau Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto